Você tem 20 minutos para criar alguma coisa, é isso, né? É, só 20. Você já pensa antes no que você pode fazer, treina em casa, como é que é? Sim, sim. Eu penso antes e eu tento meio que me programar, assim, para dar tempo de fazer tudo o que eu quero. Eu tenho um esbocinho aqui, ó. É esse que você vai fazer hoje. E a competição não é contra o outro artista, é contra o tempo, porque você tem que dar uma tela de 80 por 60 em 20 minutos. Então, 16 artistas são convidados para o evento. A gente divide ele em dois rounds, de oito artistas cada. Aí o público vota nos dois artistas que tiveram as melhores obras, na opinião deles. É uma curadoria popular, bem democrática. 10, 9, 8, 8, 7. É um público que é jovem, que está com sede de alguma coisa diferente, que gosta de arte e que, de repente, aqui tem a oportunidade de comprar uma obra por um preço bem legal, porque tem um leilão, né? Todas as obras, depois que elas são pintadas, elas vão para um leilão em iPad que a gente desenvolveu com um lance mínimo de 250 reais. Vou dar um lance. Como é que eu faço aqui? Dar um lance. Deseja confirmar seu lance? Sim. Você gostou do resultado? Faltou aquela linhazinha. Por 20 minutos sempre vai faltar, né? É que nem música, você não termina, você abandona, né? Meu, tá animal isso daqui, a gente vai comprar. Eu não saio daqui sem um quadro. É mesmo? Fiquei essa a conclusão. Aqui, qual deles você gostaria de comprar? Cara, eu tô bem em dúvida entre o da Milena e o do Anger também. Democratização da arte. Depois que o artista termina a obra, não é mais dele. A arte já é de quem tá vendo. Quem é que vai ganhar? Opa, eu acho que é esse bom garoto. Ele fez uma arte ali pro pessoal ali, cara, que é criança brincando na noite e é isso. Tá bem sentimental, eu gostei bastante, tá bem característico. E eu quero anunciar o grande campeão da noite, Esbom Garoto. Parabéns, você ganhou a futebol, você ganhou a futebol, você ganhou a futebol. Eu tinha dado um lance lá, o seu trabalho, mas eu acho que agora eu não vou levar, cara, porque vai subir muito a sua cotação. Não, não, tomara. Subir nesse palco com esse pessoal que pinta é, tipo, é demais. Só de subir lá e fazer uma arte já é uma coisa que satisfaz demais, né? Não acaba aqui. Começa aqui, as pessoas ficam interessadas, procuram o artista e as coisas vão acontecendo. Eu sou super grata pelo Art Battle. A arte expressa o que a gente é, né? E ela liberta, ela cura, ela ensina, ela inclui, então eu acho que isso que é fascinante. E ela liberta, ela ensina, 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 Obrigado.